Oi Silvio, bom dia pra você. A gente fala hoje sobre castração de animais aqui em Guaratinguetá. Uma política já adotada pelo governo Marcos Oliva, o prefeito dos últimos anos, junto aos seus funcionários, a Secretaria de Meio Ambiente, já proporcionou aí mais de 15 mil castrações. No dia 18 e no dia 19 haverá um novo mutirão. Essa castração desses animais vai acontecer no ginásio do Campo do Pedregulho, aqui em Guaratinguetá. É necessário fazer um cadastramento prévio para que o animal possa passar pelo procedimento. Lembrando que as inscrições podem ser feitas pelo telefone 3133-8006 ou até mesmo pelo WhatsApp, que é o 99724-9849. A castração, reforçando, começa às 8 horas da manhã, com término previsto para 5 horas da tarde, de sexta e sábado, 18 e dia 19. É necessário fazer a sua inscrição. Nádia Rabelo para a Rádio ITV Metropolitana.